Música Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV com Santos, canal 11 da NET e canal 8 da Vivo TV para as cidades da Baixada Santista. Lembrando sempre que nas mídias sociais, no facebook.com.br Rotary na TV ou no canal oficial da emissora TV com o YouTube, nossas reapresentações, programas inéditos, fotos, tudo lá publicado para que todos acompanhem, independente do nosso horário de veiculação, no canal de televisão. Antes de apresentar o convidado dessa semana, a gente vai fazer um lembrete, já nesse dia 21 de outubro, chegando aí daqui a pouco o mês de novembro, o clima natalino já se aproxima, e a gente está fazendo esse lembrete importante, que é o Panetone Distrital 2018, já é uma campanha de sucesso do nosso Distrito 4.420, enfim. Esse Panetone proporciona aí um belo presente a amigos, colaboradores, familiares e clientes. Além disso, ele arrecada recursos em prol da nossa Fundação Rotária, e divulga a imagem pública do Rotary na sociedade. Para fazer pedidos, pessoal, é muito fácil, pedidos 100% de forma online, no site www.rotary4420.org.br barra Panetone, ou por meio dos nossos contatos aí na Secretaria Distrital, né, pelo telefone e também pelo nosso e-mail, é possível adquirir aí o Panetone Distrital em vários sabores, enfim. Então, www.rotary4420.org.br barra Panetone, todas as informações lá publicadas para o nosso Panetone Distrital. Vamos lá, o convidado desta semana, nós vamos falar um pouquinho de juventude em Rotary, falar um pouquinho de Interact, Rotaract, mas o convidado dessa semana é o presidente do Rotaract Clube de Santos, Porto. Eu estou falando do estudante Gianluca de Souza Giuliani. Gianluca, obrigado pela presença. O dia, tudo bem? O Gianluca, pessoal, tem na sua intimidade aí em Rotaract, Interact também, ele vai contar um pouquinho dessa história. Te chamo como um Gian, é isso? Isso, é mais fácil, né? Mais fácil, né? Gianluca, vamos falar um pouquinho então dessa tua trajetória. Você iniciou, nosso público precisa entender, nós estamos na televisão, então falamos para não-rotarianos também. O Rotary tem programas para a juventude, né? Desde lá do Rotary Kid, que são os bem pequenininhos, que é um programa embrionário, mas que tomou corpo em vários países do mundo, a partir aqui do Brasil, enfim. E como programas oficiais, nós temos o Interact e o Rotaract. Eu queria que você explicasse um pouquinho as faixas etárias, e você também foi um membro de Interact e hoje fundou o Rotaract Clube de Santos, Porto. Fala um pouquinho do que é Interact e depois o que vem a ser o Rotaract. Bom, o Interact, ele é uma espécie de Rotary para jovens, então entre 12 e 18 anos você pode participar desse programa. Só que é um clube, como o pessoal é menor de idade, então é mais dependente do Rotary. Então tem sempre que ter um rotariano presente e tal, mas faz a mesma coisa que o Rotary. Então participa de progressos voluntários, participa de eventos e tudo mais, para desenvolver a liderança entre os jovens. O Rotaract, ele surgiu depois do Interact, para ser essa ponte entre Interact e Rotary. Então entre jovens de 18 e 30 anos a gente participa também da mesma coisa, só que um pouco mais independente do Rotary. Então podemos fazer alguns eventos sem Rotary, ou não tão dependentes do Rotary mesmo, mas segue a mesma linha para fazer aquela transição para a família Rotary e depois seguir o Rotary no mesmo caminho. Então recapitulando, o Interact, qual é a faixa etária de idade? De 12 a 18 anos. Sempre é preciso ter uma tutoria de um clube de Rotary ou de um adulto rotariano. Isso, sempre na reunião precisa ter um rotariano presente. Tá, e o Rotaract, a faixa etária é? 18 a 30 anos. 18 a 30 anos, e aí por ter a maioridade já, já tem maior independência em relação aos projetos. É sempre patrocinado pelo Rotary, então a gente sempre ajuda o Rotary, sempre está em conjunto com o Rotary, mas a gente tem um pouco mais de independência em certos assuntos, em relação ao Interact. Sempre lembrando, pessoal, que um clube de Interact ou Rotaract, ele é sempre apadrinhado por um clube de Rotary, né? No caso do Rotaract Clube de Santos Porto e do Interact Clube de Santos Porto, ambos são apadrinhados pelo Rotary Clube de Santos Porto, né? Fala um pouquinho, você também foi presidente do Interact, é isso? Não, eu participei do Interact por pouco tempo, por cerca de um ano, que foi quando a minha mãe, ela presidiu o Rotary Santos Porto, ela me convidou para participar também, e eu já estava naquela faixa de 17, 18 anos. Então, eu participei como diretor de assuntos internos do Interact, e logo depois eu acabei indo morar fora, e quando eu voltei, que a gente fundou o Rotaract agora. Legal, o Jean vai falar para a gente um pouquinho dessa sua experiência, ele vai contar um pouquinho sobre os seus estudos, né? Ele que é estudante de engenharia de computação, vai falar um pouquinho da sua experiência na Itália também, na área de engenharia de energia, onde ele estudou por cerca de um ano, vai contar um pouco desse seu perfil estudantil, mas antes disso eu vou falar um pouquinho de Rotaract, e no segundo bloco, aí sim o Jean vai contar dos projetos que estão acontecendo no seu clube de Rotaract. Jean, aí então surgiu essa possibilidade de fundar o Rotaract Club de Santos Porto. A gente tem algumas fotos que no segundo bloco a gente vai mostrar, mas enfim, por que surgiu essa ideia de fundar, e qual é o apoio que você teve do Rotary Club de Santos Porto? Enfim, conta um pouquinho dessa história, você como primeiro presidente, então, 2018 e 2019. Então, quando eu estava no Interact, eu era meio que o tiozão da galera, que eu era o mais velho entre todo mundo, o pessoal tinha 16 anos, eu tinha 17, 18. Então, depois que eu cheguei à maioridade, o pessoal continuou no Interact e tudo mais, e quando eu voltei, era a faixa etária do pessoal vir para o Rotaract, então eles pediram, Jean, espera mais um pouquinho, não entre em um outro Rotaract aqui de Santos, porque a gente queria fundar um nosso, com o nosso perfil, com outro estilo de organização. E aí eu falei, beleza, a gente espera. Aí quando chegou o pessoal, todo mundo, há 18 anos, a gente surgiu essa ideia mesmo, ficou mais madura nessa ideia, e aí a gente acabou fundando, e quiseram que eu fosse o presidente, e a gente está sotocando nesse barco agora. Legal, para quem quiser conhecer as ações de Rotaract, no nosso vídeo, aí no nosso Rodapé, nós estamos colocando aí o Instagram e o Facebook do Rotaract Clube de Santos Porto, tem até também o WhatsApp, que vai conseguir falar direto com o Jean, com a presidência do Rotaract Clube de Santos Porto, enfim, você que é jovem de 18 a 30 anos de idade, 32 ou 30? 30. 30, né? 18 a 30 anos de idade, enfim, que queira se relacionar com lideranças na sua faixa etária, que não seja um clube de Rotary, tem o Rotaract como uma opção para fazer esse tipo de troca de experiências. Jean, fala para a gente um pouquinho então, a gente vai mostrar no segundo bloco muitas fotos, o Rotaract Clube de Santos Porto teve assim um privilégio, porque ele foi fundado com a presença de Barry Hassink, que é o presidente do Rotary International, né? O Rotaract, assim como o Rotary, como o Interact, também é uma entidade internacional, né? Existe o Rotaract Club em todos os lugares do mundo. Fale para a gente, assim, qual a importância de você como ser o primeiro presidente e ter sido fundado pelo presidente de Rotary International, né? É bacana isso, porque já mostra a globalização da instituição enquanto ser uma entidade de servir, não é isso? É, foi muito legal essa experiência quando surgiu a oportunidade para a gente participar nesse encontro com o Barry e já fundar o nosso Rotaract ali, receber das mãos dele, né? Então foi uma honra, eu fiquei até um pouco nervoso na hora e é muito legal essa parte internacional, tanto do Rotary quanto do Rotaract e Interact, porque quando eu fui morar fora, por exemplo, eu já chamei no Instagram e falei assim, ah, tudo bem, pessoal do Rotaract de Roma, eles me chamaram, eu saí com eles, me chamaram para reuniões e tudo mais, então é uma coisa que, assim, qualquer lugar do mundo que você vá, tem um Rotaract, tem um Rotary e eles vão te acolher muito bem porque sabem que são pessoas de bem, são pessoas que estão ali para servir. Então é muito legal essa troca de experiência com pessoas de fora também. Legal, pessoal, essa questão é muito importante, porque imaginem que um Rotaract Club, um Rotary Club, esteja desenvolvendo algum projeto humanitário no Brasil que beneficie uma comunidade local, essa amizade fora do país é super importante para trocar experiências e até conseguir subsídios financeiros para esses projetos, né? O Rotary trabalha com subsídios globais aí da nossa Fundação Rotária que prevê justamente um emparceramento com clubes de Rotary, de Rotaract, enfim, de Interact e de outras partes do mundo. E essa globalização da entidade é importante para trocar esse tipo de experiência e até receber aporte financeiro em prol de quem mais precisa, que são as comunidades que recebem os projetos. Nós vamos, no segundo bloco, falar só de projetos do Rotaract Club de Santos Porto. Vou mostrar essas fotos do Barry Racine fundando o Rotaract junto com o Jean, lá no Colégio Rio Branco, no recente encontro que foi junto à Juventude, enfim. Mas antes disso, Jean, fala um pouquinho agora do seu perfil. Você estuda engenharia da computação na cidade de Santos, na Universidade Santa Cecília. Mas antes de falar da engenharia da computação, você morou um tempo na Itália, né? Você tem familiares lá, o seu pai também está lá na Itália, enfim. E você acabou participando um ano de um outro curso lá. Que curso foi esse? Eu participei um ano de engenharia de energia na Universidade La Sapienza, em Roma. E foi muito interessante essa experiência, um outro estilo de como você aprende, como os professores se interagem com você. E foi muito interessante porque eu tinha família lá, então eu tinha uma facilidade maior com a vida social e familiar lá. Então eu tenho meu pai, eu tenho meu irmão que estuda medicina, meus familiares primos, tios. E foi uma experiência bem interessante, mas eu acabei decidindo voltar para o Brasil quando eu estava de férias aqui e voltar para a área que eu tenho mais afinidade com a engenharia de computação. E aí, de onde surgiu essa paixão pela engenharia da computação? Hoje, em terras... Você é brasileiro, nasceu aqui, enfim, vivi aqui, né? Foi estudar na Itália e nas suas férias no Brasil resolveu voltar para o Brasil. Interessante. E aí, paixão da engenharia da computação, como é que se explica isso? Qual é a área que você quer seguir? A gente sabe que tem desenvolvimento de sistemas, tem a robótica, enfim. Tem a própria área da engenharia como solução para várias áreas da humanidade, que é geração de energia, a indústria, enfim. Mas a área da engenharia da computação, qual é o teu foco? Bom, essa paixão por computação em si surgiu desde os 10 anos quando eu comecei a aprender a programar sozinho pela internet. Então, eu sempre fui um cara muito de computador, celular, mexendo em tudo. Não podia ver um celular, não podia ver um computador que eu estava mexendo já. Até quando a minha mãe ia para o hospital trabalhar, eu ficava no computador do hospital brincando. E continuei seguindo nessa área. Então, no ensino médio, eu participei de várias competições de robótica, fui campeão de alguns torneios, tanto regionais quanto nacionais, participei de campeonatos em Fortaleza. e aí eu continuei seguindo essa área. E na universidade, eu estou nessa área de engenharia de computação e quero seguir na parte de controle automação, que é essa parte de internet das coisas, interconectividade dos sistemas, fazer as coisas mais automatizadas. Então, essa parte de deixar tudo inteligente, deixar aquelas cidades inteligentes, que tanto falam, é nessa área que eu quero seguir mais. Legal. Lembrando que a inteligência artificial e a internet das coisas são temas super atuais, por mais que a gente imagine que isso só vai chegar daqui a 100 anos. É uma mentira, isso já está acontecendo, enfim. A internet das coisas é quando os equipamentos, as coisas respondem aos nossos sentimentos sem a gente solicitar. Imaginem vocês entrarem em um ambiente, as luzes já se acenderem, a cafeteira já serviu um café para você, baseado nos teus gostos pessoais, enfim. Você comprar um produto, esse produto entrar na linha de fabricação a partir do momento que você escolheu a cor, a marca, o modelo, tudo automatizado com base nos nossos desejos, nos nossos sentidos. A internet das coisas e a inteligência artificial já é uma realidade. Muito legal o Jean estar estudando nessa área. E uma coisa muito legal também, só dar um break assim, é que o pessoal pensa muito nas coisas que já vêm automatizadas e inteligentes. Mas também tem uma área muito importante que é quando você pega um dispositivo burro e faz ele se tornar inteligente. Um bom exemplo é o Chromecast da Google que ele pega uma TV que não é inteligente, você coloca um dispositivo e ela se torna uma TV inteligente. Então você pode controlá-la pelo seu celular, ver vídeo na internet e só gastar um dispositivo. Então tem tanto essa área de já trazer dispositivos inteligentes quanto fazer dispositivos tornarem inteligentes. adaptar o mundo que não era tão automatizado à realidade, né? Enfim, belo exemplo que o Jean deu, mas também, pessoal, não estamos falando só de consumo, de comércio, de tecnologia. A internet das coisas também vem para transformar a medicina, transformar a meteorologia, enfim, prever desastres naturais, enfim, são vários fatores em prol da humanidade que no fim de tudo vai fazer com que o ser humano tenha mais tempo para a família, para se divertir, enfim, para viver uma vida menos estressante, que é o que a gente vive cada vez pior no dia de hoje. Vamos fazer o primeiro, primeiro não, né? O único intervalo comercial do Rotary na TV. No segundo bloco a gente vai mostrar fotos e vai falar sobre os projetos do Rotaract Club de Santos, Porto. Com o Jean aqui ao nosso lado, a gente volta já já, pessoal. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você, a primeira rede social. Somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares, todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary, Rotary International. Seja bem-vindo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD. Música e esporte pra você. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho, assim, chorando. Você não é o cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... Ai... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Música e esporte. Voltamos com o Rotary na TV, recebendo o Gianluca de Souza Giuliani. O Gian, presidente do Rotaract Club de Santos Porto. Falando de juventude nesse programa de hoje, você que nos assiste aí todas as semanas. Às vezes não tem conhecimento, mas o Rotary International tem programas pró-juventude. no Interact, Rotaract, também lá com os pequenininhos no Rotary Kids. E aí também essa moçada pode se conviver, né? Entre si, trocar experiências, fazer intercâmbio. E desenvolver o ideal de servir na filosofia rotária, mas principalmente desenvolver as lideranças. Gian, você pode se dizer que você é um antes e depois de Interact e Rotaract? Você se desenvolveu, aprendeu a se relacionar melhor, a falar melhor em público? Esse lado da liderança pessoal é muito importante no universo rotário, né? Não, me ajuda... Assim, eu tenho dois meses, entre aspas, de Rotaract em si, mas ajudou bastante. É muito interessante também porque eu participei da Atlética da faculdade e é uma coisa muito diferente participar de uma Atlética e de um Rotaract. Eu desenvolvi muito mais nesse pouco tempo que eu fiquei no Rotaract do que nesse tempo na Atlética. Então, a questão de liderança, responsabilidade, organização, é muito importante até mais para o presidente e também para os diretores. Você vê que o pessoal se motiva quando vê uma pessoa liderando de uma forma legal, né? Então, essa parte de dar o exemplo também é muito interessante para você desenvolver, seja como presidente, diretor, associado, é sempre muito bom essa experiência. Falando em liderança e responsabilidade, pessoal, a gente vai colocar umas fotos no nosso vídeo, enquanto as imagens vão passando, a gente vai conversando com o Jean a respeito disso tudo. Aí, foi no Colégio Rio Branco, agora no mês de agosto, se eu não estou enganado, a visita de Barry Racine, que é das Bahamas, né? Presidente do Rotary International. Ele que tem no Rotaract uma aposta grande, ele acredita que a continuidade do Rotary, ela é possível graças à juventude. E ele assinou ali oficialmente, a gente tem até uma foto emblemática, onde ele está assinando o certificado de fundação do Rotaract Club de Santos Porto. Aí, ó, as mãos de Barry Racine assinando as bandeiras, assinando o certificado. Foi muito bacana, né? Você falou no primeiro bloco, mas importantíssimo. Ao lado do nosso governador, Carlos Torce, o Interact Club de São Paulo, Ponte Estaiada também, se eu não me engano, foi fundado nesse dia. E aí, a juventude rotária lá no Colégio Rio Branco. Fala um pouquinho desse intercâmbio que é rico, né, Jean? É, foi uma experiência que a gente não esperava lá no começo. A gente estava só esperando o governador assinar e receber esse certificado. E aí, surgiu essa possibilidade por causa de um rotariano do nosso clube. E a gente, na hora, falou, não, vamos, vamos. E aí, já nos organizamos, falamos com Torce. E no dia, foi uma experiência muito proveitosa, né? Então, são poucos em Rotaract que têm essa... Essa oportunidade, né? Imaginem vocês... Vamos aqui numa linguagem popular, para que todos possam, de repente, entender. É como se eu fundasse um clube de futebol no meu bairro e viesse aí o presidente da FIFA assinar, né? O órgão maior que gera o futebol. Então, na verdade, o Jean teve esse prazer de ter o certificado de fundação do seu Rotaract assinado por Barry Racine, o presidente do Rotary. E o mais legal é que o presidente Barry, ele foi uma pessoa muito humilde. Então, quando eu entreguei um pin do nosso distrito para ele, ele foi uma pessoa muito legal. Ele conversou comigo, tranquilo. Não tem aquela coisa de nariz empinado que você espera de um presidente, não. Isso mostra como o Rotary e o Rotaract ensinam também a humildade, essa coisa de... As pessoas se nivelam, né? Então, você é um líder, você é um presidente, mas você é a mesma coisa de um associado, não tem essa diferença que você imaginaria vendo de fora. É, a gente costuma dizer que em Rotary a pessoa ocupa um cargo de governador, de presidente de clube ou presidente de Rotary International. Ela está no cargo por 12 meses. Depois ela volta a ser um soldado, como todos nós. Aí vocês, na campanha nacional de multivacinação, no Shopping Parque Balneário, em Santos, com o presidente Alexandre Medeiros, que é o presidente do Rotary Clube de Santos Porto. Enfim, você mobilizando também a tua garotada de Interact, Rotaract, em ações, né? Reuniões de trabalho. Fala um pouquinho da dinâmica, Jean. Bom, as reuniões são um pouco diferentes de como são do Rotary, né? Então, são mais informais. Então, a gente se reúne geralmente na minha casa ou na casa de algum outro associado. Então, a gente conversa. Tem uma parte meio séria, que é para seguir a pauta da reunião, mas a gente tem que fazer uma coisa bem descontraída, até porque somos mais jovens, o pessoal tem entre 18 e 21 anos no nosso clube. Então, para fazer aquela coisa amassante, chata, de demorar duas, três horas só, coisa séria. Então, a gente faz uma coisa bem descontraída, mas com um pouco de seriedade. Então, é uma experiência muito boa para você desenvolver tanto responsabilidade quanto essa coisa de lidar as coisas de um jeito diferente, né? Mais tranquilo, mais leve. Ali a gente mostrou uma foto de você palestrando na reunião do clube. É o lado sério da coisa. Não que o outro lado não seja sério, mas é aquilo que você falou. A gente tem que adaptar a linguagem dos jovens, né? Não adianta, numa reunião de Interact e Rotaract, seguir uma liturgia de uma reunião de Rotary, porque se torna maçante pela faixa etária. Então, até o próprio Rotary, por meio da sua flexibilização, está, nesse momento, falando uma linguagem mais jovial, né? Mais juvenil, para atrair também as lideranças juvenis para esse ideal de servir. Vamos falar um pouquinho de algumas ações que vocês estão realizando lá, alguns projetos, né? Vocês têm dois projetos internacionais voltados para a área do meio ambiente. O que significa isso? Bom, quando eu assumi essa gestão, eu conversei com o pessoal e falei, bom, gente, vamos fazer uma coisa diferente. Então, vamos fazer uma gestão voltada tanto para os animais, tanto para a gestão do meio ambiente. E o pessoal apoiou essa ideia, gostou e... Então, a gente está seguindo esses projetos nessa linha mais de meio ambiente e animais. Então, a gente tem um projeto internacional, que é o do vídeo, que é uma ideia da nossa vice-presidente, que ela falou assim, por que a gente não faz um vídeo curto para compartilhar nas redes sociais, falando sobre a importância do meio ambiente e pedindo para um Rotaract de outro distrito, outros países, falarem na língua deles sobre isso? Então, a gente está montando esse texto, está conversando com o pessoal de outro Rotaract. Então, a gente vai pedir, ó, faz esse... Fala essa partezinha assim e a pessoa vai fazer, a gente vai juntar e vai fazer esse vídeo que é para tanto conscientização da parte do meio ambiente quanto da parte de como é legal as coisas do internacional, do Rotaract e do Rotary. Vai ser o material multilinguas aí. Isso. E a gente vai legendar, lógico, em português e em inglês para todo mundo poder acompanhar, né? Focado em meio ambiente e proteção animal. Isso. E aí, esse outro projeto internacional de meio ambiente ainda está desenvolvendo, então, agora de novidades em nossas redes sociais, mas a gente está... Em breve a gente já deve anunciar esse projeto. Tá, além do vídeo, tem um projeto que ele vai falar só de assistência voltada a animais carentes da região também. Como é que é esse outro projeto? Surgiu esse projeto com a ideia de levar tanto ração quanto assistência médica para animais moradores de rua. Quando eu fui pesquisar um pouco mais com nossos associados essa parte de ração, a gente já viu que já tinha um esquema meio que feito entre pet shops e veterinários para dar ração para essas pessoas. Então, a gente pensou, por que a gente não faz um dia de ajudar na feira de adoção dessas organizações que ajudam animais e também levar, pegar veterinários renomados e bons para ajudar esses animais uma vez por mês. Então, conversar com alguns veterinários assim, olha, por que você não ajuda a gente? Esse animal aqui precisa de um curativo, precisa dar uma olhada no olho dele, que está meio infeccionado. Então, levar essa assistência médica, que alguns animais não teriam essa disponibilidade, não teriam essa oportunidade de receber esse auxílio, e que é muito importante também. Às vezes, até o próprio médico veterinário deseja fazer essa ação, mas não tem um meio para isso, né? E o Rotaracti acaba se tornando aí um intermediário, um agente bom para isso. Legal, cuidar dos animais. Animais também são seres vivos, enfim. O animal tem um papel terapêutico junto às crianças, junto a alguns doentes, né? A terapia por meio dos animais é muito interessante, enfim. E até para as pessoas que moram na rua, já tem uma situação muito complicada que é essa parte de morar na rua, então o animal é meio que um alento, é uma companhia. É uma forma de amenizar um pouco a situação tão difícil para eles. Que é o caso da solidão, da depressão, o animal acaba preenchendo essa lacuna, né? Pode ser uma pessoa que mora na rua, quanto uma pessoa que mora em uma mansão. O animal, ele sempre traz uma leveza no ambiente. Minha mãe é médica, por exemplo, ela trabalha o dia inteiro estressada, mas quando chega em casa e o nosso cachorrinho vem a acolher, ela desaba, que é muito tranquilo, você tem essa leveza no ambiente que é muito importante para a pessoa, seja de qual classe social for. Legal, muito interessante saber essa preocupação do Rotaracti Santos Porto com a vida animal. Vamos falar agora do Endir, que é essa a pronúncia correta? O que é Endir? Que é o Encontro Distrital de qual finalidade? Encontro Distrital de Rotaracti Clube. Ele serve basicamente para juntar o pessoal do distrito e de outros distritos também, que eles também vêm, para a parte de companheirismo. Então, interação, conhecer o pessoal, trazer o pessoal mais, fazer mais unido. Então, por exemplo, eu fui agora no Empark, que é o Encontro Paulista, que era de distritos de todo São Paulo e também de outros distritos que acabam vindo para cá. Então, já foi uma experiência muito legal. Eram 300 jovens interagindo, então eu conheci a gente de vários lugares de São Paulo, outros lugares do Brasil. Já foi uma experiência muito legal. E esse Endir que tem a finalidade parecida, de trazer o pessoal do distrito mais unido. Então, pô, eu sou de Santos, eu não conheço tanto pessoal de Peruíbe ou de São Paulo. Então, essa coisa de trazer o pessoal junto para trocar experiência, às vezes organizar algum projeto junto, etc. O distrito 4.420, a gente sempre fala, a área de abrangência são 16, 18 municípios na zona sul da cidade de São Paulo, o grande ABCD e a Baixada Santista, pegando um pouquinho no Vale do Ribeiro ali, Tariri, Pedro de Toledo, enfim. Então, nós temos 80 clubes de rota ali no nosso distrito e temos dentro dessa estrutura diversos clubes de rotaracte e interacte. Se não me engano, são 20 clubes de rotaracte. 20 clubes de rotaracte no nosso distrito. Então, o Endirc é um grande evento que reúne todos esses rotaractes. Exatamente. Então, essa questão de você não conhecer tanto pessoal, então, conhecer e quer ficar mais unido. Então, pô, o pessoal tem faculdade, trabalha, então não dá para sempre ficar se vendo. Então, é uma forma de a gente se ver, uma forma bem tranquila também, descontraída, uma coisa bem jovem para ficar mais unido. E com o distrito mais unido, a gente faz coisas melhores, maiores, né? E o Endirc 2018 vai ser uma responsabilidade do Rotaracte Santos Porto. Isso, a gente... Ele é organizador. É, o Rotaracte Santos Porto, a gente se uniu com o Rotaracte Itanhaém, então, nós vamos organizar em conjunto. Vai ser no início de dezembro agora, então, quem quiser, por favor, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais que estão na TV. E vai ser muito legal, início de dezembro, e vai ter jogos, então, vai ser uma experiência, vai ser um tema de festa universitária americana, então, essa coisa bem divertida, né? E vai ter gincana, jogos, festa, uma coisa bem legal, bem descontraída. Uma pergunta que não pode fugir. Quem não é rotaracteano pode participar do Endirc? Pode. Como convidado? Eu fiquei sabendo que pode participar, mas é aquela questão de... A gente convida quem a gente sabe que se interessa, é uma pessoa de bem, né? O foco principal são os rotaractianos do distrito, mas uma pessoa que, pô, um amigo meu que está pensando em entrar no Rotaracte, é muito legal porque ele vai ver que o Rotaracte não é aquela coisa só muito projeto, muito sério, muito chata, né? É flexível. É, porque o pessoal de fora, às vezes, tem essa visão que alguns amigos meus tinham e quando eles entraram no Rotaracte do meu clube, eles mudaram essa visão. Nossa, que legal, a reunião é divertida, tem esses eventos que são mais diferentes, né? Então, é legal também para trazer alguns amigos que você acha que tem interesse no Rotaracte. Então, pessoal, lembrando, você de 12 a 18 anos tem a opção no Interacte para desenvolver o ideal de servir a sua liderança e dos 18 aos 30, o Rotaracte, nosso tempo acabou. Jean, deixa aí um convite para quem quiser frequentar ou conhecer o Rotaracte Clube de Santos, Porto e suas despedidas finais, por favor. Bom, dia 27 do 10 a gente vai ter a nossa festiva, nossa primeira festiva, dia 27 do 10, no Clube do Cílio Libanês na Avenida da Costa. É R$ 30,00 para quem é da família Rotaracte Interacte e R$ 40,00 para convidados. É uma noite da pizza, é isso? Uma noite da pizza. E no início de dezembro teremos o Endiric. E para quem quiser participar do Rotaracte, conversar, ter alguma dúvida, os meus contatos estão aqui na tela agora, então pode me chamar no WhatsApp todo dia inteiro no celular, no Instagram do nosso clube, Facebook, a gente está sempre disponível e pode vir na reunião que a gente é braços abertos, vai receber vocês. Legal, Jean, muito obrigado pela sua presença, um abraço a todos do Rotaracte Santos, Porto, um abraço a sua mãe, Rosane Rezende Giuliani, médica na área de hematologia, enfim, na área com ajuda a coordenar o hemodúcle de Santos, enfim, nossa amiga também rotariana, um abraço a todos. Com essa mensagem pró-juventude, pessoal, o futuro do nosso mundo, do nosso planeta, está nas mãos dos jovens, a gente encerra o Rotarina TV desta semana, voltamos no próximo domingo e no decorrer da nossa programação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, valeu! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri